Bruno, qual a expectativa para o show de hoje? Primeiramente, muito boa noite e muito obrigado por nos receber tão bem. Boa noite, toda a galera de casa. Prazerzaço poder voltar aqui agora. Estamos muito felizes de retornar à cidade, à região aqui da Bahia para poder mostrar um pouco das novidades, o trabalho do Sorriso Maruco e também rever todo esse público que já nos acompanha há tantos anos. A gente tem um carinho, uma relação muito intensa com a galera daqui. É muito gostoso poder voltar. Peço que eu vou pra gente compensar. Olhando nos meus olhos e me vai querer pra luz, amor, e o que me te movimentou. Amor! Eu não sei que cresce até você aqui. O fã clube já costuma dizer que vocês já são de casa, né? Inúmeras vezes aqui, né? Sim, sim. Aqui é como eu falei, aqui é uma extensão da nossa casa. A gente está sempre que pode presente na região. Já são muitos anos fazendo show por aqui, né? Então, a gente já pode dizer que aqui é uma extensão realmente da nossa casa. O que é uma extensão realmente da nossa casa. Música Bruno, conta um pouquinho pra gente esse novo projeto, né, ao cubo e ao vivo. Por que ao cubo e ao vivo, né? Na verdade tem várias mensagens, podemos dizer, subliminares dentro desse projeto. A questão do cubo nada mais é do que o motivo da gente envolver e trazer pra dentro de um espaço sem saída, né, de você poder viver todos os momentos junto com a sua banda preferida. Acredito que as cores tenham essa coisa de sensação, né, de você trazer algum significado e amigos dentro dele, como o Ferrugem ou o Dilcinho, né, fazendo parte desse projeto. Música Música Ah, sempre faríamos um repertório, sem dúvida, de um DVD. Então acho que hoje vai ser um pouco, a gente tenta fazer um pequeno resumo, né, dessa nossa carreira e tentar saciar um pouco da nossa vontade e fazer o nosso som juntamente com a da galera também. Música Música